A Leaf, na verdade, ela tem muito de mim no sentido de eu projetar algumas coisas que eu gostaria de ser, algumas coisas que eu sou e não consigo lidar muito bem, né? Se você for pensar, o personagem que você mais conhece, a pessoa que você mais tem contato no universo é você mesmo, assim. Então o personagem, quando a gente baseia ele na gente, a gente acaba se conhecendo um pouco mais, assim, né? O mais legal da gente criar um personagem que tem alguma coisa da nossa personalidade é que a gente se conhece um pouco mais, as pessoas precisam se conhecer mais. Então eu acho que o grande lance de criar um personagem com seus traços é o autoconhecimento, é o respeito pelos seus defeitos, é o respeito pelas suas qualidades, porque a gente tem muitas qualidades também, né? E superpoder não é sempre uma coisa extraordinária. Superpoder, ele pode ser qualquer coisa que a gente faz de muito legal, qualquer coisa que acrescenta muito na vida de outra pessoa, qualquer coisa que faz outra pessoa respirar melhor porque você tá ali, sabe? Eu acho que, no final, é isso, assim, o sucesso é a gente se conhecer a ponto de tornar a vida das outras pessoas mais felizes. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto